Pra explicar a gravidade, os terraplanistas aí tem uma porrada de subteorias ali, né? Mas o que eu mais gosto é que, na verdade, a gente tá subindo a 10 metros por segundo. Cara, e o pior é que isso faz sentido, né, do ponto de vista físico, porque, tipo, se você acelerar, porque, sei lá, você tá acelerando um elevador no espaço completo, assim, sem gravidade nenhuma, se você acelerar num elevador exatamente a 10 metros por segundo, é como se você estivesse na Terra, entendeu? É, tipo, faz sentido isso, mas não faz. É isso aí. Pô, aqueles caras fazem cada pergunta, tipo, pô, se a Terra, ela é um globo, como é que pode ter água? A água fica colada, tu fica, caralho, cara. Aí o cara pega uma bola, assim, joga o ataque, a água não fica, ó. Pega uma laranja e joga, ai, tá vendo? Não fica colada na laranja. É verdade, né, cara? Porque será, né? Porque a massa da laranja, né? É que em gramas, né? Como é que pode ser tão burro, né, cara? É assim, cara. É umas paradas que, realmente, assim, eu não consigo, cara. É divertido, pelo menos, é divertido. Não, é divertido... É divertido até um ponto, depois. É, é. É, foda porque, bom, isso daí... E os argumentos dos caras são os melhores de todos, pô. E aí, porra, por que que eu não consigo, por exemplo, daqui onde eu tô, com um puta de um telescópio muito foda, observar o Everest, por exemplo, que é o ponto mais alto do planeta? Por que que eu não consigo? Pergunta pros caras. Eles explicam. Eles explicam isso? Claro, porque existe um negócio chamado perspectiva e ponto de fuga. Ah. Não importa, a sua vista, ela ia ser até um certo ponto, depois você não ia conseguir mais mesmo. Mesmo com um telescópio muito fodão. Mesmo com um telescópio. Mas e o navio, que fica, tipo assim, lá no final, assim, você olha, assim, no mar, né? Aí, tipo, o navio fica vendo só a pontinha dele? Tipo, teoricamente, tem uma curvatura, uma curvatura no meio do caminho. Então, aí eles falam que você tá sendo enganado, cara. Sabe o quê? Tem uma explicação. Vocês querem a explicação? Tem? Existe. Eu acho que a gente tá indo muito... Caralho, tu estudou essa porra, cara. A gente tá indo muito fundo na Terra Plana. O que eu falo pro pessoal é o seguinte, cara. Você quer bater de frente com a conspiração? Você tem que estudar mais do que os caras, entendeu? Mas, Sergião, rapidão, antes de tu entrar nessa do navio, esse lance, se a Terra fosse plana, eu realmente não conseguiria observar o Everest, o ponto do Everest com um telescópio muito foda. É, porque tem isso, cara. Vai chegar um ponto que a sua perspectiva, ela vai acabar, entendeu? As coisas vão acabar. Isso aí, o pessoal que faz desenho, chama-se ponto de fuga. Então, o seu ponto de fuga seria, né? Se a Terra fosse plana, não sei quantos mil quilômetros, mas não chegaria até lá. E mesmo com um telescópio fodão, não chegaria. Mesmo não chegaria. Entendi, tá. Mas isso não faz sentido, certo? Não, não faz muito sentido, não. Ah, tá, que susto. Mas é a explicação. É aquele negócio, né? Eles dão uma explicação baseada, né? Aí os caras fazem um desenho, entendeu? Ó, tá vendo aqui e tal. Mas não faz. E no caso do navio, cara, o lance todo é o seguinte, é... Existe um problema de densidade, entendeu? E vocês querem morrer agora do coração? Pra eles, o ar, o ar, ele é mais denso em cima do que em baixo. Por quê? Então tem uma inversão. E essa inversão é que faz tudo isso aí que a gente vê do navio e tal. É tudo uma ilusão de ótica causada pela densidade. Por quê? O que tá ali funciona como se fosse uma lente. Entendeu? É tipo uma miragem? Tipo uma miragem. Exatamente isso. Ah, meu Deus do céu. Mas ainda assim tá errado, porque a miragem é cabeça pra baixo. É, então. Mas aí pra explicar que não é de cabeça pra baixo, o ar em cima, ele é mais dentro. Quer dizer, você tá subindo o Everest, não tá ficando sem ar. Tá ficando com mais ar. Por isso que os caras sobem com oxigênio, né? Meu Deus do céu. É a loucura deles, cara. É engraçado porque, tipo assim, os caras, eles querem mudar só um detalhe, que é o formar da terra. Aí, mas e isso aqui? Aí depois ele, não, mas é isso aqui. Mas isso aqui, é isso aqui. Aí os caras começam a criar um monte de mentira paralela pra poder sustentar uma coisa só que não vai se sustentar no final, sabe? É tipo assim, a galera, por isso que eu digo que essa galera da Terra Plana, porra, eles não são burros não, cara. Eles são até inteligentes, cara. Eles são até inteligentes, foi foda, né? Mas eles são inteligentes porque, tipo, assim, quem realmente estuda esse negócio e quer, tipo, provar o ponto, assim, e cria essas coisas paralelas, pô, o cara, querendo ou não, teve que pensar sobre difração, difração, né? Difração, refração, refração. Tudo isso aí. Teve que estudar vários conceitos físicos. E eles fazem os desenhos mais malucos que tem, cara. Pois é, cara, que, tipo assim, de um certo ponto de vista, faz sentido até certo ponto e é baseado, é ancorado na realidade. No fim, leva uma coisa totalmente distorcida da realidade. Mas, tipo, o cara pega coisas que existem, coisas que você estuda, entendeu? Então, tipo, eu acho que, assim, são, às vezes, pessoas que são inteligentes, tipo, engenheiros físicos, pessoas que sabem o que estão falando, assim, tipo, o arcabouço teórico, entendeu? Tô muito curioso, sabe, pra ver os comentários desse... Mas aí é um outro ponto de teoria de conspiração, cara. O cara, ele tem que se basear em coisas que existem. É uma mentira bem contada. É bem contada e tem que ser coisa difícil. Que o público, em geral, não vai atrás, entendeu? Por exemplo, uma mentira das pirâmides, eu funcionaria aqui no Brasil e com... Não com todo mundo também, né? Sei lá, cara, eu já falei, não sei. Faz um teste, faz um teste aí, ó. Você vai ver. Mas é verdade, Sejão, porque, tipo, eu acho que é, tipo, uma coisa parecida com fake news também, sabe? Porque, tipo, a pessoa solta uma fake news, solta uma teoria da conspiração dessa e aí ela bota, sei lá, explicação. Tipo, é... Ah, as urnas foram fraudadas, porque... Tá aqui, assiste tudo. Aí um monte de coisas que a gente faz nem sentido, sabe? Umas coisas, às vezes, em inglês, uns números, uma imagem borrada. No fim, a galera sabe que ninguém vai ver aquilo ali de fato, mas usa aquilo ali pra ser... Virar uma falácia de argumento, né? Não sabe... Caralho, o cara falou até bonito agora, né? Porra, mete um espanhol. Mentira. Essa é a receita. Espanhol também veio de lá. É você falar coisas complicadas ao ponto de que, no geral, lógico que vai ter um sempre que vai atrás, né? Um, ah, vou pegar isso aqui, deixa eu ir atrás. É, mas o que eles querem é os 99% que não vai, né? Exatamente. Eles querem os 99% que não vai, vai aceitar. Pô, cara, é mesmo? Nossa, esse... É, deve ser isso mesmo. Pô, é o que ele falou. Faz sentido. E agora ele falou, pô, é mesmo, tem a refração da luz. Pô, é isso mesmo, cara. Então esse cara aí não pode estar inventando isso. Ele não ia inventar um negócio tão assim. Que foi o problema da Terra Oca. Exato. Vamos melhorar aí, Terra Oca. Vamos pegar uns conceitos físicos aí pra botar o dinossauro dentro da Terra. É, exatamente. Botar um sol dentro da Terra, né? É mais complicado também, né? É muito complicado. É muito complicado. Mas eles conseguem, vai. Um dia eu acredito neles, vai. Precisa ser um solzinho muito pequenininho. Não tem como. É impossível. Não pode ser um sol. A gente tem que inventar outra coisa. É, uma flor. Algo que brilha, né? Sei lá. É uma fonte de energia lá, exatamente. É isso aí.